Como vocês sempre perguntam aqui no canal pessoal e também no Instagram e também no Facebook sobre queda excessiva de pelos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês um super especial sobre qual é a importância de você rasquear o seu animalzinho de estimação ou escovar o seu animal de estimação seja ele qual for, que tiver pelos, né? Então pra conseguir fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu vou precisar mexer só um pouquinho Então abaixa um pouquinho a câmera aqui, porque quando o assunto é pelo, galera, não é fácil Fala família! Luiz do Clu na área! E como eu falei então, vamos mostrar pra vocês quais são as importâncias de você rasquear o seu cachorro, o seu gato e enquanto isso eu vou estar aqui rasqueando a nevadinha pra mostrar pra vocês alguns detalhes bem legais desse processo e qual a importância dele real, pra que o seu cachorro tenha cada vez mais bem-estar pra que o seu gato tenha cada vez mais uma saúde, tanto da pele quanto do pelo Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, que é o que vocês mais tem dúvida que é em relação à queda de pelos, galera, isso é muito normal É um processo natural Quem tem pelo, perde pelo e tem que nascer um outro pelo no lugar Isso é muito tranquilo Tem muita gente que acaba chegando pra mim chateado, bravo que não entende o porquê que o cachorro solta tanto pelo algumas raças específicas, né? Até mesmo a raça da Texas, que é o boiadeiro australiano costuma soltar muito pelo mesmo e as pessoas acabam ficando um pouco frustradas E não tem que se frustrar Tem que só entender que é um processo normal e que quanto mais a gente fizer isso aqui melhor pra vida deles Certo? Tanto pra pele quanto pro pelo São duas coisas tão extremamente conectadas Então uma coisa puxa a outra Tá? Então, galera, não fiquem frustrados não fiquem chateados que o seu cachorro tá perdendo muito pelo Claro, se for um caso extremo Se o seu cachorro tá realmente ficando com buracos de pelo ao longo do dorso dele ao longo do corpo dele Aí sim vale a pena você dar uma visitada no veterinário Só que, ó Eu tô passando aqui bem tranquilinho na nevada bem singelo Olha o tanto de pelo que já saiu Né? A hora que eu pegar pra fazer mesmo sai muita coisa E é normal Um outro ponto muito importante, galera A hora que você for fazer isso aqui no seu animalzinho de estimação Escolha um equipamento bom Qualidade Que não machuque o seu animal Né? Tem algumas rasqueadeiras aí que são um pouco melhores que outras e tudo mais Tem um preço um pouco mais elevado que outras também Não podemos deixar de falar isso Mas sempre escolha o melhor Porque também uma rasqueadeira uma escova que vá estragar o pelo do seu animalzinho que possa machucar a pele dele Não é legal Então tem que tomar muito cuidado com isso O que eu vou utilizar aqui é simplesmente uma rasqueadeira que retira pelos mortos e um banho seco também que é pra ajudar a melhorar um pouquinho a qualidade do pelo da nevadinha e deixar um pouco mais cheirosinha um pouco mais brilhante também como um todo Tá? Outro ponto legal é sempre tentar trabalhar a educação Tudo que a gente fala aqui no canal tá relacionado à educação Então trazer isso pode rasquear eles também Deixar ela aqui na posiçãozinha do fica no stay de pé né? Que ela possa ficar bem tranquila bem relaxada e eu rasqueando ela sem medo sem trauma sem ser um momento ruim isso aqui tem que ser muito gostoso pra ele né? Você pensa que gatos às vezes não gostam muito disso tem outros gatos que adoram são apaixonados por isso você tem que transformar isso aqui num momento legal levando em consideração também que é algumas raças muito específicas que não vão poder ser rasqueado mas na grande maioria tanto de cães quanto de gatos podem sim ser rasqueados tem que tomar cuidado por exemplo cães que tem pelo muito exuberante como o Spitz alemão o Samuida tem que tomar um cuidadinho extra na hora de fazer isso aqui né? E tem cães também cães e gatos que não vão apresentar apelos os famosos Hairless que não vão ter por que fazer isso aqui o manejo da pele deles é totalmente diferente com cremes massagens e tudo mais a quantidade de vezes que você vai poder fazer isso aqui com o seu animal de estimação quem vai dizer muito é o seu próprio animal de estimação pela necessidade você rasquear isso aqui que eu tô falando que é tirar pelos mortos não é legal que você faça com uma frequência tão grande né? uma vez por semana tá ótimo vai tá muito bom pra qualidade de pelo deles mas escovar por si só você pode fazer todo dia igual a gente penteia nosso cabelo é uma massagem muito gostosa pra eles libera a endorfina que é o hormônio da felicidade deixa eles super legais super relaxados vai ser ótimo pra qualidade de pelo deles vai ser ótimo pra pele deles e vai ser um baita de um exercício também de educação você pode fazer isso aqui ao longo de todo o corpo do cachorro lógico que aqui na região da face não tem tantos pelos tão exuberantes assim então a gente não precisa rasquear mas você pode ir desde a nuca até a ponta do rabo rasqueando e escovando o seu animalzinho que eles vão adorar com certeza deixa eu pegar a nevadinha aqui do outro lado um pouco vem né isso fica opa vem aqui vamos fazer uma pausazinha só pra vocês repararem aqui uma coisa olha o tanto de pelo que já saiu e eu tô só no começo galera isso aqui pode levar muito tempo mas lembre é uma atividade muito bacana pro seu cachorro pode ter certeza tanto em relação a gasto de energia física quanto gasto de energia mental então pode implementar isso aqui no dia a dia na semana do seu animalzinho de estimação num dia que você pode até substituir um passeio pra poder fazer isso aqui com tranquilidade dentro da sua casa eles vão adorar vocês repararam que eu tirei o tapete não é à toa né fica muito mais fácil depois na hora de limpar isso aqui você pode estar com um saquinho de lixo do lado que vai fazer com que você facilite ainda mais a limpeza depois você vai jogando direto dentro do saco de lixo e pronto lembrando sempre isso aqui não vai substituir tosa não vai substituir o grooming como um todo isso aqui é simplesmente pra aliviar a quantidade pelos mortos que tem no seu cachorrinho né então pra você deixar o seu cachorro com uma estética bem legal leve no banho tosa faça um grooming legal faça uma estética bacana pra ele e aí sim você vai ter um resultado ótimo tá e só pra deixar bem claro isso aqui não tá cortando pelos tá simplesmente retirando os pelos mortos depois dá até pra reparar que vem a raiz morta já vem junto então não estamos cortando pelo da nevada estamos só tirando o que já morreu quando você for pegar pra fazer uma boa penteada aí no seu cachorrinho ou a rasqueada você não pode colocar força você não imprime força e também não faça movimentos contra a linha do pelo você vai poder marcar e até mesmo quebrar o pelinho dele então é importante que você siga a linha dos pelos e faça com menos força possível se por algum motivo você tá utilizando uma rasqueadeira ou uma escova que você tá precisando fazer força talvez não seja a rasqueadeira ideal nem a escova ideal tá ou ela não tá afiada o suficiente ou ela tá com os grampinhos muito curtos pequenos então você tem que saber também o porte de cada cachorro pra cada escova pra cada rasqueadeira pra não ter erro isso aqui também não vai servir pra tirar nós tá não é assim você passar aqui em cima do nó que vai dar certo o nó você precisa tomar outro procedimento você vai perder um pouquinho mais de tempo indo no miolinho deles passando tira um pouquinho desfia e por aí vai isso aqui você ficar passando em cima do nó só vai machucar o seu cachorro então tem que tomar muito cuidado o processo aqui é outro pra tirar nó e repara como a nevada tem pelos bem exuberantes aqui ó ao longo da pata toda eu posso utilizar ó na linteira só tirando o que tá morto tudo que fica muito próximo aqui das patas costuma ficar um pouco mais marcado um pouco mais sujo então vale a pena ter uma atenção especial e não são só canje pelo longo que precisam ser rasqueados e escovados cães de pelo curto também e por incrível que pareça quanto menor o pelo mais pelos pela sua casa você vai ter então cães que tem pelos curtos tem estrutura de fio muito mais frágeis fazendo com que eles caiam com mais frequência já cães que tem o pelo mais longo tem estruturas do fio mais fortes fazendo com que eles fiquem mais tempo no corpo do animal por isso que quem tem um Jack Russell por exemplo tem muita queda de pelo a Texas a mesma coisa sendo que a nevada não solta tanto pelo assim pela casa tem muito mais pelo por aí da Texas pode ter certeza do que da própria nevadinha que tem muito mais cabelo do que a Texas outro ponto que eu sempre aconselho para os meus clientes também amigos é se você está um pouco inseguro de fazer isso aqui com o seu animalzinho não faça para não machucar para não traumatizar leve num pet shop pede para eles fazerem vai ficar muito melhor e não vai traumatizar ninguém vai ficar ótimo nenê deita deita vamos isso cadê a barriga isso e como eu já falei esse processo pode ser feito ao longo de todo o corpo do cachorrinho do gato e conforme o lugar que você vai fazer a rasqueada você vai dar uma escovadinha você pode posicionar o seu cachorro numa posição um pouco mais confortável para ele por exemplo a barriga que é um lugar mais sensível lugar que tem menos pelo você pode deixar deitadinha muito mais tranquilo aqui e vai fazendo devagarzinho bem de boa esse bombom aqui da nevada é bem avantajado de pelo ó o tamanho dos pelos que tem aqui a coxadela acaba aqui é isso aqui tanto de pelo tem muita coisinha aqui nenê e aqui é um lugar que morre muito pelo tem uma troca muito grande de pelos por aqui você vê até que a qualidade do pelo é diferente do resto do corpo sabe o ponto mais legal de fazer isso no seu próprio cachorro é que mano você se conecta demais com eles né então o seu cachorro o seu gato seja lá qual animal de estimação você tiver porque você está trabalhando posições que relaxam fazem com que eles fiquem tranquilos libera endorfina né então é sensacional é um puta de um programa para você fazer com o seu pet faça cada vez mais e vai deixar sua casa muito mais limpa também para o outro lado e pessoal sai nevada e entra isso aqui ó pensa isso tudo ia estar na sua casa e com uma simples escovação você consegue reduzir muito a quantidade de pelos que ia ficar aí no seu lar por aí então é muito importante colocar essa dica em prática para que vocês tenham esse tipo de resultado para que o seu cachorro fique cada vez melhor seu gatinho também fique cada vez melhor e fique cada vez mais limpo também e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa dica não deixe de se inscrever aqui no canal também acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posso para vocês e claro lá nos comentários falar o que vocês acharam vocês gostaram se a dica deu certo se vocês vão começar a implementar e é isso certo vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e até semana que vem galera tchau tchau tchau